Sobreviventes do inferno, Deus tá de beijo, diabo de tano Tô sem camisa, de beijo e chinelo, com lealdade um forte e sincero E eu só peço que me guarde, me proteja e perdoe os meus pecados pra sair da lama Quantas vezes eu errei, eu sei, eu reconheço e eu paguei pelos pecados em busca da fama Hoje eles me vendem, filhando de Nova Meca, frito do meu corre pro meu pai eu dei um jet Porque eu vim por causa do dinheiro do açaí, e eu paguei pelo Uber, só motocicleto Oh, oh, e pra minha coroa mansão, jogando os menores cordão Vou dizer que é outra edação, mas eu digo que não, isso é superação Filho, eu tô cumprindo a missão, juro que vai girar o mundão Tudo pronto pra você chegar, em choval da Uber, só motocicleto Oh, oh, e pra minha coroa mansão, jogando os menores cordão Vou dizer que é outra edação, mas eu digo que não, isso é superação Filho, eu tô cumprindo a missão, juro que vai girar o mundão Tudo pronto pra você chegar, em choval da lalá